Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em canços de bala e canta O malzinho espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e drogas Eu sempre dei prova das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei E falso no chão Cantando e pergando a alegria Cantando a alegria onde há solidão Cantando e pergando a poesia Cantando a alegria onde há solidão O mestido é o meu galanário O meu dicionário é a expiação A porta do mundo aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no cheiro Seus peços são feitos no mundo cantando É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Vocêusi your girlfriend Você deve ser assim Eu deve ser assim Eu acho que você deve ser assim Unde se derrais É coisaDE E se tem barra E se ele São assim E se desçam Lebixa